Olá meus amigos bem-vindos ao canal aí honrando mega anúncios que pudesse gravar no canal deixa seu like né a gente tá mostrando super oferta aí todas as ofertas são do site OLX né lembrando a vocês que a gente não tem nenhum proprietário dos veículos e mostrar aqui a vocês essa Volvo né 2017 muito top mesmo que o famoso Robocop né por dentro também eu vim a mesma um carro 2017 novo de pneu aí ó é uma excelente caminhão aí não sei se pode observar aqui ó a minha é top e meia e vamos para a descrição aqui que o proprietário colocou é o FH 15 Google Globetrot em 2017 6x4 carro traçado né e ele pede quase 150 mil nesse veículo essa inspeção de mola né e vamos ver a descrição aqui o caminhão com o dono né e nunca bateu o tombo né e muitas coisas que a gente tá mostrando aqui e vamos tentar localizar o veículo né o município de Chapecó bairro Trevo Santa Catarina né quem tiver interesse né entrar lá no site e aí pessoal pensando um conjunto top aí né esse conjunto da 103 aí esse proprietário tá vendendo né lembrando pessoal que vocês estão noção do OLX aqui que eu fiz vamos fazer mais uma foto aqui vocês ó a 113 muito top mesmo aqui ó e para vocês aqui vão para descrição né o dono pede 150 mil conjunto 2003 engatado né é tá com o que tá 113 né bomba injetora do 113 embreagem CHS nova né é morrer um cilindro novo é mudou muita coisa aqui do caminhão né tudo do zero que colocou o ano do carro é 1995 carro tá localizado em junho em Vila e Santa Catarina ou esse Guimarães e aí pessoal olha só esse inveco aí no big truck aí ó caminhão esses caminhões já são top ó o caminhão vai ter trabalho bota aí o do truque aí você faz um belo horário um caminhão desse olha só a máquina é só um caminhão bom caminhão confortável mesmo aparentemente o caminhão tá todo novinho e o nosso pneu dele aqui ó um zero eles estão um zero mesmo o dono pede 278 mil né um caminhão Inveco Tector 24280 no big truck né caminhão excelente motor caminhão como isso feito tá com 50 mil quilômetros quadrados né baú oitenta né é a terceira caixa alta não sei geladeira ar-condicionado caminhão 2015 né e o caminhão tá localizado na município de Lages né Guarujá Santa Catarina para quem tiver interesse pessoal nesse cano excelente caminhão aí ó lá no LX